Vem comigo aqui, dá tempo meu diretor recado do Telespectador. Curioso que a senhora ali é natural de Itaipé, né? Nossa área de cobertura aqui, né? Vai que alguém a reconheça dessa série aí, faça contato, né? Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra minha mãe, Daniela, e para o meu filho, Noah. Estamos ligados no BGA. Dani, um abraço pro Noah e pra mamãe, Daniela. Um beijo pra você também. Dani, olha o Noah lá, olha o Noah todo trabalhado no cordãozão lá, filho. Olha ele aí, olha. Boa tarde, Nico. Aqui é o Anderson Tavares, falando diretamente de Vila Pedrosa, em Toflotone, Minas Gerais. Hoje é o dia dela, minha rainha. Viu o que eu falei ontem? Como que a gente chama a mãe? De rainha. Maria Pereira Tavares, anjo na terra, chamado de mãe, completando 65 anos. Manda um alô pra ela. Vai um balanço lá pra Dona Maria. Balança, Dona Maria, e vamos aplaudir as mamães lá, Manê. Depois daquela tragédia de ontem aqui, toda vez que aparecer uma mãe aqui, nós vamos aplaudir, tá? Fala, meu amigo Nico. Aqui é Suelen, de GV. Queria dizer que eu e minha família do bairro Jardim do Trevo estamos ligados no BG. Porque não perdemos nenhum programa. Ah, então vocês estão certinho. Não pode perder, não. Vamos mandar um balanço lá pro Trevo. Balança o Trevo. É o Trevo querido. Próxima. Boa tarde, Nico. Olha nós de novo. Tem que vir sempre aqui. É a Marciana e Franciele, aqui de Serraria. Que Deus abençoe todos vocês. Um beijo pra vocês em Serraria. Marciana, tá ela e a nenenzinha aí, ó. E tem uma bonequinha escondida ali também, né? Olá, Nico. Sou sua fã. Assiste o seu programa todos os dias. Que Deus te abençoe sempre com muita saúde e felicidade. Amém. O que mais posso querer, né? Saúde e felicidade tá resolvido, né? Um abraço pra você. Eu agradeço. Sou de Ipatinga, Vila Celeste. Meu nome é Maria Polidoro. Você poderia dar um alô pra minha irmã Amélia? Ela é de Mutum. Amélia tá lá em Mutum. Vamos dar um balanço lá pra Mutum. Amélia lá de Mutum. Balança, Amélia. Receba o cheiro da sua irmã aí, ó. Maria Polidoro. Tá na Vila Celeste, lá em Ipatinga. Boa tarde, Nico. Tudo bem aí com vocês? Tamo bem, tamo bem. Aqui é o Celinho Barbosa, do Bela Vista. Fala, Celinho. Teó Flotone. Estou ligadíssimo no jornal. Nico, ué! Manda um grande abraço ao meu amigo Vieira, da Polícia Militar. Ele é gente boa. Um abraço. Celinho. Ele lá do Bela Vista. E o Vieira. O Vieira tá onde aí, Celinho? Um abraço pro Vieira. E todos os militares aí de Teó Flotone. E todos os militares aí.